Moça, cuidado, saiu uma tarântula. Matarântula. Mandar pra dentro uma aranha desse calibre e ainda em atividade? É, eu não sei não, hein? Muito provavelmente, a peludinha do vídeo é uma tarântula, ou caranguejeira, como você preferir chamar. Pode ser que aquele vídeo inicial tenha sido gravado no Camboja, onde esse animal é consumido com frequência por acreditarem que é afrodisíaco e faz bem pro coração. Essas peludinhas são encontradas no mundo inteiro como animais de estimação, justamente por, apesar de ter essa cara medonha e assustadora e, enfim, tudo que você possa imaginar, elas não produzem venenos perigosos para os humanos, apesar de ainda assim poderem te picar. Mas a maior defesa delas contra a gente são esses pelinhos aqui, que são, na verdade, pelos urticantes, ou seja, que podem te causar coceira, vermelhidão e irritação na sua pele. Inclusive, elas não costumam ser agressivas, exceto quando elas se sentem ameaçadas, né? Agora me diz, você toparia um lanchinho desses?